Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, Niterói e Rio de Janeiro para o mundo Bom gente, o nosso tema de hoje é ele ou ela, vai te mandar mensagem, demora? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, vamos ver se demora, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa E a resposta da promoção é dada no mesmo dia, ok? Canal Enigma do Oriente, ele ou ela, vai te mandar mensagens? Você vai escolher Opção número 1 Pombogira Cigana Opção número 2 Senhor José Pilinta Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Relacionamento sério Opção 3 Dona Maria Padilha Luz que me guia E o Senhor Tranca Rua Opção 4 Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Alguém que você está buscando ter envolvimento Ou alguém que você já deu uma ficadinha, tá bom? Fica a dica pra você Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Canal Enigma do Oriente Opção número 1 Pombogira Cigana Vamos ver que a Pombogira Cigana Tá? Se ele ou ela vai te mandar mensagem Gente Vem Traz a sua energia pra cá Pensa nessa pessoa que você já teve Um relacionamento sério E vamos ver que a Pombogira Cigana Se essa pessoa Vai te mandar mensagem Lembrando Você está No canal Enigma do Oriente Salve Pombogira Cigana Salve sua luz Salve a sua estrela Salve a sua história Vamos ver Ele ou ela Vai te mandar mensagens Vamos ver Vamos ver agora Aqui lembrando É pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Não confunda as coisas, pessoal Salve Pombogira Cigana Se ele ou ela vai te mandar mensagens Quero agradecer também a Marli Que mandou um baralho cigano legal pro canal Obrigado aí pela sua Pelo seu presente, tá? Gratidão total Isso é realmente uma forma de carinho muito grande Obrigado Ela mandou pra Dona Maria Padilha Gratidão total Então, pessoal Vamos agora saber Se ele ou ela vai te mandar mensagens Bom, a Pombogira Cigana fala o seguinte Você e essa pessoa brigaram, né? Estão distante Houve uma confusãozinha aí Mas essa pessoa aqui, gente Quando ela pensa em você ainda Ela sim deseja te mandar mensagem Deseja te mandar algum tipo de notícias Por quê? Essa pessoa ainda tem desejo por você E vejo ela fazendo isso com rapidez, tá? Porque ela quer se comunicar Vejo que vai chegar algum tipo de notícia inesperada Onde essa pessoa vai demonstrar Alguns certos desejos por você E vai pensar até em te fazer um convite, tá, gente? Oportunidade Ela vai criar pra te mandar mensagem Pra ver se as coisas ficam mais leves entre vocês, tá? Essa pessoa aqui Ela tem sentimento por você, sim É um sentimento profundo Por isso que essa pessoa deseja Ter uma harmonia com você Porque essa pessoa ainda pensa Que a situação de vocês Possa ter um reviravolta E vocês possam ainda ter Uma sorte nesse relacionamento aí Ela acredita que possa haver um reviravolta Para que vocês possam ter uma nova oportunidade De ficar juntos Ou de voltar a se falar Para que futuramente Vocês possam ter um relacionamento mais sério Essa pessoa acredita que o momento é muito positivo Para colocar os planos dela em prática E se chegar a você Por quê? Pensa em você Lembra da história que vocês tiveram E essa pessoa deseja ainda ter chance De um novo relacionamento com você Ela tem a chance de Ela acredita numa reconciliação A grande verdade é essa, tá? Essa pessoa aqui pensa muito em você Deseja voltar para os seus caminhos A finalização de vocês Traz lembranças para essa pessoa Se a pessoa sente saudade de você, tá? E fica triste às vezes, sim, tá? E o caminho aqui Se mostra aberto Para que vocês possam receber Essa mensagem dessa pessoa E para que vocês possam, sim, ter algum tipo de Favorecimento com essa mensagem Através da espiritualidade Essa pessoa vai, sim, se comunicar com você Coloque nos comentários O que você achou dessa tiragem Agradeça a Pombogira Cigana Coloque o seu nome na corrente de oração Coloque os seus pedidos Para que a Pombogira Cigana Concretize os seus objetivos Abre os seus caminhos E traga boa sorte Canal Enigma do Oriente Se não combinou com a sua realidade Assista a opção 2 do Sr. José Pilintra, tá bom? Assista a opção número 2 Que também serve para você Que já teve relacionamento com essa pessoa E lembrando a vocês da nossa promoção, pessoal Aonde eu respondo aí 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Mas eu quero dizer para vocês Que a resposta é dada também no mesmo dia Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo E fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Não sofra por amor Não espere perder para poder correr atrás Que aí fica mais difícil Canal Enigma do Oriente Sr. José Pilintra vai revelar Se essa pessoa vai te mandar mensagem Se demora Número 1 vai demorar, você viu? Vamos ver agora com o Sr. José Pilintra Salve, Sr. José Pilintra Essa pessoa vai te mandar mensagem? Ele ou ela vai te mandar mensagem? Demora? Salve, Sr. Zé O que o Sr. José quer trazer para você? O que o Sr. José traz para você? O Sr. José fala o seguinte Essa pessoa vai te mandar mensagem? Olha, aqui é um sim Porque essa pessoa tem desejo por você Essa pessoa gosta de você Não é ilusão da sua parte Ela está tomando força, coragem Para tomar essa iniciativa Para demonstrar para você desejo E te mandar mensagem Só que é uma pessoa um pouco orgulhosa Por isso que fica um pouco travada Mas no final Essa pessoa não vai conseguir Ficar assim longe de você E vai te mandar sim Essa tão sonhada mensagem, tá bom? Para muitos, para muitos aqui Essa pessoa ainda tem sentimentos por você Essa pessoa pode estar casada com alguém Ou ter alguém no momento Só que não está bem no envolvimento deles lá não Por isso essa pessoa vai te mandar mensagem, tá gente? Vai te mandar mensagem Porque tem muito desejo por você ainda E aqui, essa pessoa Ela gosta de você E ela vai querer futuramente sim Uma reconciliação com você Não é uma coisa tão fácil de ser feita Mas vai sim querer reescrever a história de vocês, tá? Essa pessoa vem querendo qualquer coisa de você Por quê? Porque ela quer uma nova etapa Ela quer iniciar uma amizade E vai te fazer convite sim Para vocês saírem, tá? Essa pessoa vai tentar te seduzir Eu vejo aqui uma nova oportunidade de vocês E aqui eu vejo que muitas de vocês Em geral Vai se deixar ser seduzido Ou seduzido Porque também quer Entendeu? E aí A possibilidade de vocês terem Um relacionamento sério é total aqui Essa pessoa vai te mandar mensagem Porque vocês tiveram uma história Vocês já tiveram envolvimento Vocês já foram casados Ou já moraram juntos E terminaram do nada E agora essa pessoa vai querer sim Arriscar Para ver como está A sua situação referente a ela E ela vai se aventurar sim A mandar essa mensagem Porque tem muito desejo E quando pensa em você Essa pessoa realmente Pensa em te procurar Pensa em mudar a situação Que está sendo vivenciada Por ela nesse momento É o que o Sr. José Pilintra Manda te dizer hoje aqui Através dessas cartas Quem ama, acredita e respeita O Sr. José Pilintra Coloque nos comentários, tá? Coloque o seu nome O nome da pessoa Coloque os seus pedidos Coloque as iniciais Peça com fé Que o Sr. José Pilintra Ele concretiza O que você pediu, tá? Eu sou prova viva disso Saravá, Sr. José Pilintra Pessoal Quero lembrar vocês Da nossa promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos, tá? No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô Pessoal do Portugal Pessoal da Suíça Suécia Paraguai Uruguai Venezuela Colômbia México Chile Pessoal do Japão Também participando Olha isso Que legal Pessoal dos Estados Unidos Califórnia, né? Alô Tati Aquele beijo Tati está lá na Califórnia, né Tati? Quero mandar um alô também Para o pessoal Olha o meu e-protein Tati Manda para mim Quero mandar um alô também Para o pessoal Lá da França Pessoal também está aqui Pessoal da Itália Gratidão Total a vocês Tá bom? E agora A gente A opção três Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Você está conhecendo alguém Tá? Ou já conhece Tá interessado nessa pessoa Ou já deu uma ficadinha E você quer saber Se essa pessoa vai te mandar Mensagens E se demora Mentaliza aí Ali no número três No número dois Não demora, tá? Vamos ver aqui agora Com a Dona Maria Padilha Se essa pessoa vai mandar mensagem E se demora Vamos ver Canal Enigma do Oriente Salve Dona Maria Padilha Salve sua força Mãe Pessoal Aqui Aqui a questão é o seguinte Preste atenção Dona Maria Padilha Fala que essa pessoa Vai mandar mensagem? Vai sim Demora? Demora sim também Porque aqui Há muito orgulho Essa pessoa vai ter que passar Por cima do orgulho dela Vai ter que passar Por todas as palavras Que ela disse Que não ia te procurar mais Mas ela vai te procurar sim Por quê? Parece que vocês estavam Se conhecendo E aqui do nada As coisas desandaram Para algumas pessoas Essa pessoa se distanciou Um pouquinho Mas agora ela vai dar continuidade Só que demora Mais um pouquinho sim Porque ela está resolvendo Alguma coisa na vida dela Mas vai te procurar Vai te mandar mensagem Vai ter momentos de alegria Entre vocês Aí vem a transformação Para virar amor Essa pessoa aqui Está encantada com você Mas é como se ela tivesse Que se desligar de alguém Ou ela está passando Por algum problema Onde ela não vai Misturar as coisas Para não estragar O que vocês possam ter Futuramente Mas eu vejo aqui Ela está passando Por algum tipo de problema De sacrifício Na vida dela Mas ela vai resolver Essa questão aqui Pimba E vai sim te procurar Demora só mais um pouquinho Mas vai te mandar mensagem sim Essa pessoa tem Um certo sentimento por você Tem uma admiração Tem vontade de estar com você Sim E vejo que assim Ela fará Ok pessoal Tem sentimentos aqui Vem mensagens E logo logo Você vai ter A boa resposta Tá bom? Salve Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Na corrente de oração Para Dona Maria Padilha Te abençoar Coloque o nome Das pessoas que você gosta Das pessoas que te fazem bem Salve Dona Maria Padilha Que a Dona Maria Padilha Te abençoe Hoje Amanhã E sempre Pessoal Bom Para você que viu o número 3 O número 4 também serve para você Tá? Vamos ver se essa pessoa vai mandar mensagem E se demora Salve Senhor Tranca Rua Que o Senhor Tranca Rua Destrave Todos os seus caminhos Traga prosperidade Saúde Amor Vamos ver Com o Senhor Tranca Rua Se ele ou ela vai te mandar mensagens E se demora Mentaliza a sua questão Aí vamos ver Salve o Senhor Tranca Rua Pensa na pessoa Por favor Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa Tá pessoal Bom O Senhor Tranca Rua Manda te dizer o seguinte Pessoal Você vai colher o melhor com essa pessoa ainda Tá? Se a pessoa aqui Ela passou por algum corte Vai vir uma conversa séria com você Onde ela vai tomar atitude Vai tomar uma decisão Vai te mandar mensagem Haverá uma transformação Na vida de vocês Tá? A espiritualidade ajudando vocês a ficarem juntos Se a pessoa te deseja Acha você uma pessoa atraente Pensa demais em você Tem sentimentos por você E esses sentimentos fazem com que ela esconda o que sente Te acha uma pessoa leal Te admira bastante Vê total possibilidade de estar com você Vai te mandar mensagem Para que vocês possam ter o encontro Essa pessoa está nas suas mãos E você desde já agradece o Senhor Tranca Rua Que pelo amor de Deus Tá perfeito E aqui, gente Não demora É rápido, tá? Emigna do Oriente Eu vou te mandar mensagem E aí Eu vou te mandar mensagem Obrigado.